Sejam bem-vindos, no vídeo de hoje eu vou ensinar três práticas diárias que você vai estar utilizando em três períodos, no caso seria manhã, tarde e noite, que podem mudar completamente o desenrolar dos seus dias. Deixar aquele dia que geralmente você acha que vai ser um dia tenso, um dia mais leve, um dia mais tranquilo, um dia mais feliz. Deixar aquele começo de semana, aquele sentimento de mais uma semana, aquele peso, deixar mais leve, deixar uma coisa mais gostosa, você começar disposto. Porque tem muita gente que nem levanta e já pensa em voltar para a cama de novo. Fica com aquele sentimento assim de, ah, que dia, que chatice. Então, com essas três técnicas, com esses três, podemos dizer assim que vão ser seus rituais diários. E, antes que eu me esqueça, na maneira que eu estou pronunciando o ritual, é no termo de você estar fazendo aquela situação, você está fazendo aquela prática. Não é nada com o ritual macabro, essas coisas. Porque, às vezes, a pessoa acessa o canal e pega bem nessa parte que eu estou falando do ritual e já fala, olha lá, mais um aí que quer fazer esses rituais aí. Malignos, né? Porque o pessoal só vê o lado negativo. Mas, sem mais delongas, vamos direto ao ponto, né? Essas três práticas diárias. Então, de início, pela manhã, logo quando você acorda, algo muito importante, assim, que deve ser feito, deve ser praticado, não uma vez, não duas, mas sempre, todos os dias. Antes de você levantar, de você despertar, dê aquele tempinho, aquela pausa, continue deitado, mantenha sua mente assim, em uma sintonia de paz, pense em coisas boas, seja grato por mais um dia, seja grato por tudo que você tem, pela casa onde você está, pela cama onde você está deitado, se você está com seu companheiro, se você está com sua companheira, seja grato por ele, está ali do seu lado, independente da situação. E, assim, se você quer uma dica para achar, vai, eu aconselho você pensar em dez coisas que você é grato, antes de você levantar da cama. E uma dica bem básica para você achar com facilidade dez coisas que você é muito grato, é simplesmente você imaginando, se no dia de amanhã você não tivesse essas dez coisas, como que sua vida ia ser mais difícil sem elas? Então, você vai achar facilmente dez coisas, e assim todos os dias, isso daí eu tenho certeza. Essa é a primeira prática, lembrando que deve ser feito antes de você sequer levantar da cama, por quê? A maioria das pessoas já está no piloto automático, então levanta da cama, a primeira coisa que faz, não vai nem fazer sua higiene pessoal, já vai direto no celular, vai ver se tem mensagem, vai conferir Instagram, vai conferir Facebook, Telegram, todas essas mídias aí. Então, faça antes de levantar da cama. Na cama mesmo, deitado, com o olho aberto, com o olho fechado, pense em dez coisas que você é grato, pense em um dia bom, esse dia vai dar tudo certo, vai ser um dia maravilhoso, vou ir para o serviço tranquilo, não vou pegar trânsito, tudo que eu planejei vai correr conforme o esperado. Essa é a primeira prática, diária, faça todos os dias. A prática, a constância vai trazer assim uma mudança muito grande. Você vai ver, as pessoas vão perceber ao seu redor, elas vão falar, nossa, como você está bem. Suas manhãs vão ser as melhores manhãs. A segunda prática, diária, ela vem no meio período, mais ou menos no período da tarde, quando você provavelmente chega do serviço, ou se você não trabalha, mais ou menos umas seis horas da tarde, entre cinco e seis horas da tarde, se você já fica em casa, se você é uma pessoa do lar, ou se trabalha home office. Nesse período, nesse período, separe dez minutinhos. Vá para um lugar mais tranquilo, que não tenha barulho, que não tenha movimento. Caso não seja possível se isolar, que tem muita gente na sua casa, informe, eu falo, vou ficar dez minutinhos, vocês me dão licença, coisa rápida, vou resolver um assunto pessoal, ou vou estar concentrado. Então, daqui a dez minutinhos, eu volto. Ou, daqui a dez minutinhos, vocês podem falar comigo. Então, você pega esses dez minutinhos, senta na cama, senta numa cadeira, senta numa poltrona, vê onde você se sente melhor, mais confortável, e faça um exercício de respiração. Então, expira, solta. Expira, solta. Por mais ou menos dez minutos. Caso você não tenha essa facilidade com a respiração, repita frases boas. Eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou tranquilo. Eu sou próspero. Ajuda, e mantenha a respiração. Calma. Esse é o mais importante. É você dar uma esvaziada na mente, é você tirar um pouco aquela turbulência, aquela agitação do dia a dia, dar aquela aliviada. É tão importante quanto a prática logo ao acordar. E pra finalizar, eu considero a mais importante, que seria antes de dormir. Antes de dormir, não antes de você ir pra cama, não. Na hora que você tá na cama, na hora que você deu boa noite, pra sua namorada, pra seu namorado, pra sua noiva, pro seu esposo, pros seus filhos. Então, você tá na cama, tá naquele momento de paz, aí vem aquela sonolência. Essa é a hora crucial. Então, é a hora que você vai dar uma respirada, você vai pensar. Que dia maravilhoso. Independente do que aconteceu, agradeça por mais um dia. E já agradeça antecipadamente pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã vai ser um dia melhor que o dia de hoje. Vai ser um dia mais próspero, vai ser um dia mais feliz, produtivo. Cheio de situações, assim, boas. Cheio de oportunidades. Então, imagine esse dia bom. Já antecipe já esse pensamento. Já durma já com esse sentimento. E fique com isso na mente. Tente ficar o máximo possível. Até você pegar no sono. Por quê? Dessa forma, você já... É uma maneira de você já cocriar utilizando o seu subconsciente. Que nesse período da noite, ele está mais... Como eu posso dizer assim... O guardião do seu subconsciente, ele está... Meio que adormecendo. Então, ele deixa a guarda aberta. Então, essas mensagens, elas entram diretamente no seu subconsciente. E o subconsciente, ele acata essa ordem e ele age como piloto automático. Então, ele vai agir dessa forma. Ele vai te alinhar para um dia bom, para um dia próspero, para um dia maravilhoso. E assim, funciona muito bem. Porém, precisa de prática. Precisa de constância. Então, eu espero que essas três práticas diárias sejam muito úteis para você. Pratique, use, tente. Pelo menos por uma semana. Por 21 dias, por um mês. Se você ver que está fazendo efeito, você vai notar a diferença. As pessoas vão notar a diferença. Faça sempre. Não pare de fazer. Porque isso eu garanto para você. Não vai te trazer mal ou bom. Pelo contrário. Só vai te trazer coisas boas. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Em breve, eu vou entrar mais em detalhes do famoso piloto automático, né? Que é o nosso subconsciente. Vou falar mais um pouquinho. Vou me aprofundar sobre ele. Para você entender um pouco mais. Então, muito obrigado. Se gostou, deixa aquele like. Deixa aquele seu comentário. Compartilha com um amigo. Eu tenho certeza que é um vídeo que vai te ajudar bastante. Se você colocar em prática. Até a próxima.